É um projeto que eu faço questão de estar dentro, de participar, porque eu sei como o dinheiro entra e para onde ele vai, e o que ele vai fazer para as pessoas que precisam e que não têm esperança. Quanto mais gente dentro do mesmo projeto, dentro da mesma luta, dentro da mesma esperança, é mais fácil. Então vamos nessa gente, vamos doar, porque Criança Esperança é o futuro do Brasil, e a gente tem que fazer desse país um país bem melhor. Obrigado.